Olá! Que bom estar aqui com vocês hoje. Eu quero trazer uma dica muito especial que tem me ajudado na minha intimidade, no meu devocional, nos meus momentos de oração com o Senhor. A nossa pastora Série Silva, ela tem um material muito enriquecedor. Um deles é essa Bíblia maravilhosa. Essa Bíblia é do Ministério Mulheres Ensinando Mulheres. Essa Bíblia, em especial, ela tem uma linguagem atual. Isso te ajuda a compreender melhor aquilo que Deus quer trazer ao seu coração. Junto dela, também temos o Conhecendo a Deus Diariamente. É um livro devocional, onde ela traz comentários dia a dia acerca dos assuntos e dos capítulos que você vai estudar todos os dias. E o melhor, ele tem uma programação, um cronograma, onde você lê a Bíblia toda durante um ano. Esses livros e os demais da nossa pastora, você pode adquirir aqui na nossa lojinha do Vida por Vidas, aqui em nossa igreja. E também no site do Mulheres Ensinando Mulheres. Até a próxima! Aguardamos por você! Legenda Adriana Zanotto